Vou ajudar o jogo de terror aqui, galera Isso aqui, ó Vou entrar aqui no jogo de terror Entra aí, Kenneth Mano, é um monte de gente Cadê tu, Kenneth? Você tá aqui, Kenneth? Tá vendo eu na sua frente? Vem comigo Vamos entrar nesse elevador Entra Eu não sei com quem joga esse jogo não, pessoal É a primeira vez que eu tô jogando esse aqui E o seu canto E só tem nós dois lá na minha guarda E... Vamos ver se a gente não pode morrer Não podemos morrer E... Onde? 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 Por que a gente não jogou o jogo de elevador? É assim o jogo Nossa, que demora Tem uns logs aqui Mas travou, isso que eu tô pegando Três O que significa que eu tô três?